Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Anderson Rocha E hoje eu vou falar sobre a afinação, afinação dos tambores da bateria Existem algumas regras, uns conceitos que a gente vai usar A primeira coisa a fazer é tirar a pele do tambor que você vai afinar Se for uma caixa, um bumbo, um tom, depende O que você for afinar, tire a pele tanto de cima quanto de baixo e comece do zero Caso você só quer fazer uma correção, também vai servir Você só faz isso com a pele que você deseja afinar Primeiramente, limpa todo ali em volta do ar ou do corpo da bateria Onde vai ficar em contato com a pele Para que não haja sujeira e essa sujeira vem interferir na afinação A pele tem que sentar ou deitar certinho em todas as partes do tambor Para que não haja aquele espaçozinho lá, para que não haja diferença na afinação Partindo desse princípio, a gente vai colocar os parafusos iguais E não vai apertar Depois de ter colocado todos os parafusos iguais Nós vamos fazer o aperto manual Como assim? A gente vai usar os dedos para apertar o parafuso o máximo possível Até não conseguir mais girar ele com os dedos Então faz isso de dois em dois Coloca emparelhado Emparelhado, vai apertando Apertou, mudou Vai mudando Completou isso A gente vai para o segundo passo Que é usar a chave Eu peguei essa chave aqui Porque tem esse furo Tem esse furinho aqui E justamente para poder identificar como é que a gente vai fazer isso Mas com qualquer chave, claro que vai dar É só para vocês terem uma noção do que vai acontecer Esse furo aqui nessa chave vai me servir como um ponto de referência Para eu poder ter noção de quantas voltas eu vou dar em cada parafuso Vamos supor que nós vamos afinar um surdo O surdo não precisa de tantas voltas Porque ele é uma pele grave É um tambor grave na verdade E a gente precisa de que a pele esteja um pouco folgada Para justamente soar um pouco grave Então a gente vai fazer Então quando esse furo fizer uma volta Ele está aqui Então ele vai dar meia volta Passou para o outro lado E quando ele voltar para o lugar inicial Ele fez uma volta Esse aqui é a nossa referência Vocês viram aí Vamos lá Aqui Uma volta É o nosso ponto de referência Então ela vai Meia volta Meia volta O furo passou para o outro lado E uma volta completa Ele voltou para o lugar inicial Nós vamos dividir isso aqui em quatro partes Em um quarto de volta Por exemplo Um O dois Que é a metade de meia volta Meia volta A outra metade de meia volta E voltou para o ponto Para o ponto inicial Tá bom? Deu para entender aí Vamos lá Seguindo desse princípio Que você já apertou Todos os parafusos iguais Nós vamos escolher Um parafuso Do tambor E sair Afinando Vamos colocar o parafuso A chave no parafuso E fazer Meia volta Ou uma volta Depende Tá? Como vai ser o surdo A gente pode fazer Meia volta Tá? Mas aí é livre escolha A afinação Ela é muito pessoal Tá? Talvez Você pegue uma bateria aí E se você for conferir a afinação Ela vai estar bem afinadinha Mas talvez Você não goste da afinação Do que o seu amigo fez aí Tá? Essa é pessoal É pessoal Tá bom? Por isso que cada um Leva a sua caixa Na hora de tocar Porque a caixa A caixa é como se fosse a cueca Cada um Cada um usa a sua Vamos lá Parafuso do surdo Tá? Nós vamos começar com uma volta Nós vamos fazer uma volta Então o furo está desse lado Eu vou fazer uma volta Completa Quando eu faço essa volta A tendência É que os outros parafusos Comecem a afrouxar E talvez dê para apertar De novo com o dedo Mas eu não recomendo Fazer isso Tá bom? Então soltou uma volta Nós não vamos passar Para o parafuso dos lados Nós vamos passar sempre Para o parafuso oposto Para que a pele não fique Irregular Então a gente apertou para cá Ela cedeu Então se a gente apertar para cá Ela vai ficar fazendo isso aqui O aro Com a pele Então se a gente apertou para cá Ela cedeu A gente passa para o outro lado Para que ela vá E normalize junto Com o outro parafuso Que foi apertado primeiramente Tá? Então apertou aqui Passou para cá Afinou Uma volta Tá bom? Aí passou Vem para o parafuso do lado Do lado do primeiro Aí mais uma volta E assim Vai até Acabar os parafusos Terminando isso Você vai conferir Se você gostou Se ainda falta mais Você pode fazer Uns leves toques Aí perto dos parafusos Com os dedos Para você ouvir O harmônico E um No centro da pele Tá bom? Tá? É Então a técnica De afinação É basicamente É essa Para todos os tambores Tá? Agora tem uma técnica Ou tem um macete Que poucos bateristas Poucos músicos Sabem disso Tá? Principalmente Quem está começando É Geralmente Os parafusos E as peles de baixo As peles respostas Da bateria Elas ficam estáticas Aí por muito tempo Né? Devido a O músico não mexer Ali Não regular É Frequentemente Ali, né? Então é o que Acumula mais sujeira Porque o aro fica Para cima Então acumula mais sujeiras Ali Tá bom? Então o que que faz? O que que a gente vai fazer? Primeiro Limpa ali Por isso que eu falei Que tinha que limpar E O segredo agora Qual é a afinação Que você gosta? Qual é o som de bateria Que você gosta? Né? Então Se eu gosto De um som grave Encorpado Aquele grave Que quando está Com o microfone Com o microfone Bem bonito Aquele grave Gordo, né? Eu quero tocar ele Eu quero sentir Aquele grave Né? No chão Eu preciso Folgar a pele De baixo Tá? Eu quero Eu quero Tocar Eu quero sentir O grave Vindo por baixo Então Eu vou folgar A pele De baixo A pele Resposta É uma pele Muito Essencial, né? Então se você Folgar ela Você vai ter Essa sensação De tocar em cima E a pele De baixo Vibrar E você vai sentir O grave Subindo, tá? Já Tem um lado oposto Tem um outro lado Aqui que é o lado oposto Se eu quero sentir O grave Gordo, né? O som do tambor Gordo subindo Direto ali Logo na cara A gente vai apertar A pele de baixo Vai apertando ali Já lá É um pouco mais sensível A gente vai apertar De meia Em meia volta Meia volta E vai apertando Até que Chegue num som agradável Para os seus ouvidos Aí, tá bom? Então a gente vai apertando Vai Tum, né? Vai fazer um som Gordo Encorpado Então geralmente A gente afina A A bateria Como eu já falei É um som Bem particular De cada um Mas eu tenho O costume de afinar Intervalos de quartas Tá? Por exemplo Dó, ré, mi, fá É uma quarta Então eu vou apertando E eu tenho Já esse som Já gravado Na minha cabeça Devido a muitos anos De experiência Já Então eu já Tenho esse intervalo Eu já vou Tocando Eu já sei O som que eu quero E sei Onde tirar, né? Independente do lugar Que você estiver tocando É você tem que afinar a bateria Se você Tem sua bateria No seu quarto É uma afinação Quando você tira A sua bateria Do seu quarto E coloca na rua Pra tocar Ou sei lá Num show Ao ar livre Aí Você vai sentir Uma diferença E é preciso fazer Essa correção Na afinação, tá? Nunca Nunca vai Servir uma afinação De um lugar Pra outro, né? No caso Eu tenho uma bateria Aqui no meu estúdio Se caso eu for tocar E tiver que levar ela Eu vou precisar Corrigir a afinação Pro lugar Pro ambiente Que eu estiver tocando Tá bom? Então É importante Fazer essa correção Aí Então Apertou a pele de baixo O som fica gordo E sai Por cima Do tambor Por cima Cadê? Não dá pra ouvir, né? Ouça o som do surdo Da minha bateria Tá vendo? Então É esse som Que eu gosto De ouvir Quando eu estou Tocando Ou gravando E Quando eu vou fazer isso Em lugares diferentes Aí eu tenho que fazer Essa correção Na pele Tanto na batedeira Quanto na pele Resposta Tá bom? Então o segredo De uma afinação Agradável Mesmo assim Eu considero Que é na Pele batedeira Tá bom? Então vamos lá Pele batedeira Pra mim É essencial Então Toda vez que eu vou Afinar o tambor Eu vou lá E Mexo nela Tanto pra cima Tanto apertando Quanto folgando Pra cima e pra baixo Que eu falo É o som Apertou Pra cima Folgou Pra baixo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dê um like aí Se vocês gostaram Nessa dica E Muito em breve Eu estou fazendo outros vídeos aí Espero que vocês gostem E compartilhem Tá bom? Me ajudem aí na descrição do canal E compartilhem esse vídeo Valeu Um abração Tchau